Música Padre Bento Barros Pereira assume responsabilidade e fome a nesta diretor nacional do Instituto Missão Pontificia e Timor-Leste. Padre Bento Barros Pereira explica responsabilidade e fome a nesta diretor nacional do Instituto Missão Pontificia e Timor-Leste do Instituto Missão Pontificia e Timor-Leste do Instituto Missão Pontificia. O Instituto Missão Pontificia e Timor-Leste do Instituto Missão Pontificia e Timor-Leste do Instituto Missão Pontificia o Instituto Missão Pontificia e Timor-Leste do 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 Instituto Missão Pontificia e Timor-L Padre Bento Atutan, mas que não é bem assim e a diferença é o arcebispo, mas precisa na parte da linha de coordenação e do serviço. Muito obrigado a todos os misionários de São Pedro Apóstol. São São Pedro Apóstol. O terceiro é os misionários de santa infância, mas é a união dos misionários dos cleros, Porque ele é o lexir. Então, o que é importante é que nós temos que fazer o trabalho de missionários pontifistas. Para todos nós, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. A nível de bispo Sira, nós temos que fazer isso. Nós temos que fazer isso. Nós temos que colaborar com a bispo Sira. Nós temos que colaborar com a bispo Sira. Nós temos que colaborar com a conferência episcopal. Conferência episcopal para estar na coordenação de Sira. Mesmo que independente de que vai. Mas em termos de serviço, tem que ligar na parte do bispo Sira. Ela vai ligarmos com a anunciatura e a coordenação de serviços de Sira. Cardeal Luiz Antônio Tagle, Perfeito Congregação Evangelização, nomeia Padre Bento Barros Pereira, Hanesan Sacerdote Arquidio Sezidili, Diretor Nacional Instituto Misang Pontificia Timor-Leste e Aloran Sanurresin Tolu, Fulan Dezembro, Tina Rihurua, Ruanuluresin Ida. Duir informação, Padre Bento se assumi cargo ne durante 15 de semana, quando se tiver Rihurua, Ruanuluresin Ida, ou se tiver Rihurua, Ruanuluresin Nen. Padre Bento acaba curso mestrado de comunicação social, no hanesangmos docente e a seminário maior, no lugar diretor e a Radio Timor-Leste. Padre Bento assumi cargo ne, o idade hat nuluresin ruah, no hetem benção no danai nulik durante tina senuluresin tolu. Moloch Tama Seminaru, Padre Bento serviço ulu khanesan tradutor durante misaun unu iatimur Leste. Leopoldina de Carvalho, Jaino dosantos, Jamin.